Olá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero entrar com você agora, neste segundo dia, no mistério da copiosa redenção. Este dia nós queremos dizer, o título deste dia quer dizer para nós que Deus acontece. Por que é que Deus acontece? Porque Ele invade a história a partir do momento em que o anjo Gabriel vai falar com Maria e Maria diz um sim, Deus acontece na nossa história. É necessário que um acontecimento se marque para que a gente possa falar de história. Até então, até esta noite de Natal para a qual nós estamos caminhando, nessa estrela que está vindo, até então, Deus se comunica com a história, Ele se dobra para falar com a história. Ele fala por meio dos seus mediadores, que são os sacerdotes, os profetas, os reis, a sabedoria, o Filho do Homem e o servo de Deus, de Isaías. Estes seis mediadores, do alto e do baixo, são os intermediários entre Deus e a humanidade. Para que Deus fale, Ele usa sempre o mediador. Ele escolheu Moisés, Ele escolheu os patriarcas, Ele escolheu Davi, Ele escolheu Isaías, Jeremias, Ele escolhe João Batista, seu último profeta. Contudo, chega um momento em que Deus para de escolher. Deus para de se dobrar e se aproximar da humanidade. Veja que isso já é uma coisa grandiosa. Deus que se dobra e se abaixa para falar com a humanidade. Chega um tempo em que Ele não quer fazer isso simplesmente e Ele também planta a sua casa no nosso meio. Ele constrói uma casa para si. E depois que Jesus põe a sua casa em nosso meio, a sua Baite, Adonai, a casa do Senhor, Ele continua com a humanidade. A humanidade está tentando observar essa aliança, mas não consegue. Nós não somos capazes de fidelidade. Nós nos esforçamos e Deus respeita e ama o nosso esforço. Mas a verdade é que a nossa natureza humana concupiscente não é capaz de fidelidade à aliança de Deus. A única forma para que Deus possa manter em nós a fidelidade é se Ele assumir também a nossa parte de fidelidade. É por isso que Ele escolhe agora enviar o Seu Filho Jesus Cristo. Seu Filho Jesus Cristo vem em nosso meio, por meio do ventre maternal de Maria, que vai ser chamada por isso a primeira discípula, a primeira cristã, porque é ela quem vê pela primeira vez Deus acontecer, ela e José, São José. E aí quando Ele escolhe estar no nosso meio, a aliança que vai acontecer no sangue dEle na cruz vai ser uma aliança eterna, porque Ele assume tudo e Ele assume também a responsabilidade da nossa fidelidade. Eu estava falando que Deus acontece, Deus acontece porque a história da humanidade, o fio condutor desde a criação até o momento em que aquela estrela vai repousar sobre a manjedoura e esse menino vai nascer na escuridão, é uma história de solidão. A humanidade está sozinha no mundo. As duas linhas da história da humanidade, a história de Deus que acompanha a humanidade, mesmo de perto, não toca a história. Essas duas linhas nunca se entrelaçam, elas caminham sempre paralelas. O que acontece é que Deus traz a história de Deus e a história da humanidade se funde numa história só, a partir do momento de Jesus que nasce naquela pequena grutinha em Belém, o que nós temos é o acontecimento de Deus na história da humanidade. A partir de agora, a história de Deus e a história da humanidade é uma única história. A minha história e a história divina são uma única história. Uma história de amor, uma história de salvação, uma história de acolhida, porque Deus acolhe, assume e toma para si esta humanidade. Ele tomou os meus defeitos e Ele tomou os seus defeitos. Mas Ele também tomou as minhas e as suas qualidades, os meus e os seus sonhos, as experiências de tristeza, de dor, de doença, de felicidade, de realização, de frustração também. Tudo isso Deus assumiu e aconteceu no Seu Filho Jesus Cristo. Hoje eu queria dizer para você que Deus acontece. E porque Ele acontece, Ele nos experimenta. Experimentando a humanidade, Ele me experimentou. Você não pode dizer, Deus não sabe o que eu estou passando, porque Ele passou. Por isso, assumindo quem somos nós. Vamos rezar juntos o acontecimento de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, muitas e muitas vezes, eu não percebo a Tua companhia na minha história. Olha, eu queria que nessa noite escura, em que eu ainda estou caminhando, porque estou caminhando para a luz do sol nascente que vai acontecer nesse presépio, até que eu chegue lá, Senhor, eu quero Te pedir, acontece também na minha vida. Olha para os mistérios mais profundos da minha humanidade e nesses mistérios, olha para a minha miséria, olha para as minhas angústias, olha para aquelas coisas que eu vivo na solidão, no silêncio, no escondimento, que o meu rosto não mostra para os outros, mas eu vivo. Te peço, Senhor, acontece na minha história, nasce na minha história, funde a Sua história na minha e aumenta a minha fé para que eu possa crer em abundância. Crer que naquele momento onde eu estou no escuro, mesmo assim, se eu estender a mão, eu posso tocar-te e te sentir, porque o Senhor está lá. Acontece na minha vida, acontece nos meus sonhos, acontece na minha família, acontece em tudo aquilo que eu tenho passado hoje. Pensa um pouco no que você tem passado. Pensa um pouco quais têm sido as escuridões, os ambientes abandonados, frios, sem Deus da tua vida e diz para Ele, Senhor, vai lá e acontece na minha vida. Eu proclamo sobre você o acontecimento de Deus e te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Tchau.